a atualização programa espera para 2023 o que esperar desse programa de fidelidade Será que ele vai ser melhor que a Livelo Será que vai ter várias promoções fica comigo nesse vídeo que eu vou fazer um dia completo para você começar 2023 de pé direito e fala pessoal eu me chamo de Leon Thomas você vai aprender aqui como transformar seus gastos em viagens para você e sua família hoje a gente vai fazer uma atualização do programa espera esse programa que bateu de frente com a Livelo teve várias promoções em 2022 e o que esperar para 2023 vou fazer um dia completo para você começar de pé direito antes de mais nada se é a primeira vez aqui já se inscreve no canal e assine o Sininho para o YouTube entender que é relevante mostrar para mais pessoas esse conhecimento que é valioso já deixa aqui nos comentários você se você participou de alguma promoção de compra de pontos e compras bonificadas no programa espera em 2022 e que a gente vai aprender hoje é um dia completo para você começar direito 2023 as formas de tomar pontos dentro do programa espera seu programa fidelidade como é que as formas de transferência qual companhia aérea e o que esperar para 2023 será que vai ter várias promoções como teve esse ano será que vai ser melhor do que 2022 primeira pergunta que bastante gente faz como é que o que a gente faz para participar do programa espera tem que ser só correntista do Santander tem que ter o cartão elegível como é que tá funcionando agora então primeiro a gente vai falar o que que é o programa espera programa espera um programa de fidelidade de banco especificamente do banco Santander como a Livelo é do Banco do Brasil Banco do Bradesco o esfera é do Santander somente do Santander alguns meses atrás desse programa era restrito somente para quem era correntista do Santander e tinha mais um empecilho que tinha que ter o cartão de crédito elegível para fazer a transferência de pontos esfera para milhas das companhias aéreas e aí começo do ano passado o programa espera tirou essa exigência de ter um cartão elegível mas mesmo assim ficou somente com os correntistas do Santander e lá para setembro ele abriu para todas as pessoas não importa se seja correntista ou não mas claro lembrando e somente o cartão do Santander pontua no programa espera você pode participar pode estar com pode comprar pontos sem ser correntista isso que era um empecilho alguns meses atrás então diante disso vem a primeira pergunta que bastante gente faz como participar do programa espera agora é bem simples só vai lá no site do esfera é espera.vc.com.brvc esse site aqui ó e já era correntista antigo do Santander ou quem já recebeu o salário era funcionário e recebeu o salário ali com certeza você já tem uma conta do esfera só reativa ela ou recupera a senha e nunca teve nenhum relacionamento com o Banco Santander você vai lá e cria sua conta sem custo algum beleza para criar conta não tem custo e que é correntista e automaticamente já pode participar do programa esfera então a gente já matou a primeira dúvida que bastante gente tem agora como acumular pontos no programa esfera basicamente são três formas tá eu vou ter várias formas mas basicamente são três para você entender um é tendo cartão do Santander e ponto único será lembrando que nem todos os cartões pontua no programa fidelidade tanto do esfera como Banco Brasil Bradesco porque esses pontos do programa de fidelidade não vem de graça não é de graça o banco nunca perde beleza banco nunca perde teoricamente você paga alguma anuidade paga alguma taxa do cartão de crédito para esse cartão de crédito pontuar no programa então se você é correntista do Santander e tem um cartão de crédito paga alguma anuidade alguma taxa com certeza você pontua no programa esfera e se você nunca utilizou com certeza teve bastante ponto inspirado ali dentro como eu falei recupera sua senso e já nunca utilizou ou faz um cadastro e verifica lá com certeza você tem pontos dentro já deixa aqui nos comentários que você tinha pontos do programa esfera segunda forma é comprar pontos do programa esfera esse ano de 22 teve bastante promoção de compra de pontos você me faz a memória teve 8 a 10 promoções de compra de pontos com 50 por cento de desconto diferentemente que a livela que tem que ser pelo menos um ano clube no esfera esse ano desbancou a livela porque o espera nem precisava ser clube algumas promoções sim outras não mas a maioria tinha que ser assinado o clube na hora para ganhar os 50 por cento de desconto para comprar pontos eu era muito mais vantajoso do que a livela a livela a gente fala tem ficar pelo menos um ano um ano ela dá essas promoções 50 por cento de desconto para compra de pontos depois de um ano já o esfera era só assinar o clube estava mais básico já tinha já era apto a aplicar o cupom então comprar pontos é uma forma bem potente para acumular pontos os faré dali você pode mandar para as companhias aéreas que eu vou mostrar ainda quais são e a terceira forma que também é bem poderosa é as compras bonificadas mesmo a mecânica da Livelo dentro do esfera você pode comprar com lojas parceiras Magazine Luiza Casas Bahia Ponto Frio várias teve Nespresso e bastante teve promoção de compra de cafeteira a vinte para uma cafeteira ser de graça praticamente você compra em lojas parceiros e recebe essa bonificação mesmo mecânica da Livelo e dali os pontos caíram você manda para a companheira então basicamente essas três formas cartão de crédito compra de pontos compra bonificados existe mais mas eu só falo essas três principais então você não precisa ter correntista e você pode participar dessas promoções uma dúvida bem frequente também clube esfera assino ou não assino vamos aqui para o site para mostrar para você como é que esse clube esfera então pessoal já tô aqui no site clube esfera você vem aqui eu só entrar na minha conta aqui então já tô na minha conta aqui tá clube esfera a gente vai aqui no clube esfera e vai verificar são três planos basicamente tá quatro planos agora é o clube básico e ganha 200 pontos o próximo clube é mil pontos 5 mil pontos e 20 mil pontos então a gente percebe e esses 200 pontos por mês é o clube mais básico 2990 e a gente vai receber 200 pontos aqui já no clube mil que é comparado ao clube básico da livelo a gente paga 61,90 e recebe mil pontos você verifica que o valor é mais elevado que a livela livela é 41,90 recebe mil pontos no velho aqui você vai pagar 61,90 para receber mil pontos esfera então assinar o clube só para assinar para ganhar pontos verifica que não vale a pena o valor do milheiro do esfera é equivalente a da livela bota ali 41 40 reais o milheiro do esfera porque é isso que a gente vai transferir para a companhia aérea mil pontos esfera são duas mil milhas teoricamente com 100% ok você fazer a conta mais ou menos então se você pagar 61,90 mil pontos esfera mandando para companhia aérea se transforma em duas milhas dividindo por dois o milheiro está mais ou menos 30 reais bem acima do mercado milheiro hoje mais ou menos a média 20 reais então bem acima então assinar o clube por assinar não vale a pena beleza outra pergunta bem frequente a tomas e essas lojas parceiras aqui para multiplicar os pontos em até 10 vezes essa aqui é uma das maiores pegadinhas que tem por quê porque aqui embaixo se você verificar ver se está pegando aqui aqui embaixo se você verificar o limite mensal de 500 pontos acumulados das lojas então essas lojas parceiras aqui independentemente se tiver mil vezes só você vai poder acumular no máximo 500 pontos tá então praticamente isso aqui é uma pegadinha que não vale muito a pena e o clube mais e o clube mais top é 20 mil pontos e 20 mil pontos esfera por 989 90 também comparando com a livello não vale a pena então você percebeu aqui que assinar o clube por assinar não vale a pena tá tomas e quando eu assino quando precisar quando foram requisito para comprar pontos com 50% desconto ou foram requisito para fazer compras bonificadas normalmente não era preciso ser clube esfera para ganhar as bonificações lá mas se for requisito você assina também você faz a comparação de bonificação se vale a pena ou não assim no mais básico e depois você pode cancelar algumas promoções tinha um requisito que você tinha que ficar três meses no programa esfera então sempre coloca na ponta do lápis mundo das milhas é isso você tem que fazer conta tem que fazer conta saber quanto é o seu milheiro qual é o custo do seu milheiro tá se você não sabe o custo do seu milheiro o custo médio ponderado você também tá perdendo dinheiro aproveitando aqui embaixo tem o link da planilha sobre a planilha melhor planilha do mercado que faz isso automaticamente para você então você tem que saber o custo do seu milheiro e tem que fazer conta não adianta se você não quiser fazer conta automaticamente tem que ter alguma planilha não precisa ser a minha pode ser tem que ter uma planilha de controle ok agora a tomas eu acumulei os pontos comprei pontos para qual companhia aérea eu posso enviar o esfera a gente pode mandar para somente quatro companhias aéreas tudo Azul Ismael Latam e Ibéria e lembrando requisito mínimo para Azul Ismael Latam então 30 mil pontos já para o Ibéria é 15 mil pontos Azul Ismael Latam é um para um tá mas nunca vai mandar um para um eu sempre espere uma transferência bonificada já Ibéria a Ibéria é um deságio de dois para um dois pontos era para um ponto Ibéria a Tomas mas não vale a pena dois para um vou perder aí é um pulo do gato na empresa Ibéria tem várias promoções de passagens baratas passagens da Latam usando milhas Ibéria e sai bem mais barato do que você comprar diretamente na Latam Olha o pulo do gato e aqui a gente consegue fazer uma simulação das transferências uma coisa legal e a transferência padrão que em três dias e express 750 se você é clube esfera você não paga essa transferência express vai cair na hora a taxa de transferência express mais grátis para assinantes clube esfera tá Tomas eu entendi bastante coisa e agora as oportunidades será que vale a pena participar de alguma promoção do esfera vou deixar Livelo de lado não calma o programa esfera ele está crescendo cada vez mais e eu creio que a tendência para 2023 ser mais agressivo do que 22 isso é bom porque a Livelo tá cômoda lá na frente disparada melhor programa fidelidade o esfera tá vindo atrás tem bastante promoção de compra de pontos por causa do esfera a Ismael que ele baixou bastante milheiro tem bastante promoção de compra de pontos já transferir com 100% para Ismael em cinco minutos você conseguia ganhar pelo menos mil reais comprava pontos baratos e 30 com 50% de desconto e mandava para Ismael já vendia Ismael por isso que o milheiro caiu o valor do mercado que bastante gente fez essa promoção o que que eu acho disso tudo o programa esfera é um exemplo se você quer participar bastante dele beleza mas não exclua o programa Livelo participe dos dois o programa esfera é bom que você não precisa ficar pagando o clube só paga se utilizar alguma estratégia comprar pontos comprar preços bonificados mas sempre utilize ele um programa não exclui o outro a Livelo não exclui esfera o esfera não exclui a Livelo então participe os dois e aí mas a Livelo ainda é o principal programa continua Livelo continua no esfera quem é correntista do Santander verifique seus pontos lá dentro com certeza tem pontos que estão inspirados você nem sabe ou se você utiliza bastão de cartão em crédito em bastante ponto lá e ponta dinheiro pontos milha são dinheiro se você não sabe realmente o valor disso você está perdendo dinheiro se esse conteúdo todo foi valioso para você e não é inscrito se inscreve agora e assim no sininho e já mande para mais pessoas que a pessoa é correntista do Santander e não sabe nada sobre esses pontos aí com certeza é dinheiro que tá na mesa e tá perdendo dinheiro aqui nesse canal você vai aprender como transformar seus gastos em viagens para você sua família sem enrolação sem querer enganar ninguém antes de ir embora já deixa aqui nos comentários que você acha que vai acontecer em 2023 para esse programa de fidelidade ficamos por aqui e até o próximo vídeo